Muito obrigada, Sra. Presidente, Sra. Vice-Presidente, Srs. Vereadores e Srs. Deputados. Neste ponto de declarações políticas, os verdes trazem dois temas, a Lei sobre a Prevenção da Contaminação e Remediação dos Solos e os Espaços Verdes Estruturantes. Começando pela moção sobre a legislação relativa à contaminação de solos, também conhecida por lei para os solos, importa ter presente que os solos são um recurso precioso e um pilar fundamental para o desenvolvimento da vida no planeta. Contudo, têm sido sujeitos a várias pressões, o que resulta na sua degradação devido à contaminação, impremiabilização ou erosão. Com efeito, a contaminação é um perigo para a saúde pública e para o ambiente, pelo que os processos de descontaminação devem ser rigorosamente cumpridos. Nos últimos anos têm sido descobertos na cidade solos contaminados em terrenos que foram ocupados por atividades poluentes, como do Parque das Nações, no Campo das Cebolas e no Aterro da Boa Vista e isto poderá ser apenas uma pequena parte de um grande problema. Perante estas situações, os verdes defendem que a Câmara, em articulação com a CCDR LVT e a Agência Portuguesa do Ambiente, deve ter um papel ativo na defesa e proteção dos solos, pugnando pela sua correta descontaminação, assegurando que todos os procedimentos são cumpridos. Na altura foi notório que estas entidades atuaram tarde e passaram as responsabilidades de um lado para o outro e pelo meio as terras contaminadas já não se encontravam no local e as obras prosseguiram. Por incrível que pareça, Portugal no dia de hoje não tem legislação específica em vigor que acautele devidamente a proteção do solo. A lei para os solos encontra-se ainda por publicar e o Governo apenas prevê a entrada em vigor em 2023, apesar de o período de consulta pública ter sido concluído em novembro de 2015. E é essencialmente esta questão que motiva a moção que apresentamos. Serão mesmo necessários quase sete anos para uma lei entrar em vigor, quando nem sequer há uma justificação plausível para um atraso tão grande. Isto ainda é mais inaceitável quando esse regime jurídico vem preencher uma lacuna no quadro legislativo ao prever a emissão de um certificado de qualidade do solo por parte da entidade que vende o terreno, quando se trata de locais onde tenham funcionado atividades de risco de contaminação. Dando o exemplo do Parque das Nações, mais concretamente da construção de um parque de estacionamento de um hospital, o novo proprietário afirmou que apenas teve conhecimento da contaminação dos solos quando as obras iniciaram, pois pensava ter adquirido terrenos não contaminados. Por estas razões, os Verdes propõem à Assembleia Municipal exigir do Governo a antecipação da entrada em vigor desta legislação, de modo a cautelar a proteção do solo, do ambiente e da saúde pública. Esta proposta vai ao encontro da Resolução da Assembleia da República nº 43 de 2019, que recomenda o estabelecimento deste regime jurídico, com a maior celeridade possível, algo que não aconteceu, pois a resolução já tem dois anos. Propomos ainda que o tema dos solos contaminados continue a ser acompanhado pelas Comissões de Ambiente e de Urbanismo. Depois, passando à recomendação para que os espaços verdes de média e grande dimensão e as árvores de alinhamento sejam considerados estruturantes, salientamos que estes elementos em meio urbano têm um papel fundamental na promoção da qualidade de vida e em termos ambientais, nomeadamente nas respostas de adaptação às alterações climáticas e na preservação da biodiversidade. Sucede que a reorganização administrativa de Lisboa conferiu às 24 freguesias competências próprias em diversas áreas, incluindo a manutenção e gestão de espaços verdes e de árvores de alinhamento, e representou 25 realidades distintas, as das 24 freguesias e a da Câmara Municipal de Lisboa. Esta desagregação originou uma série de dificuldades, como a necessidade de externalizar serviços, o não cumprimento de determinados regulamentos e deliberações, intervenções no arvoredo realizadas fora de época, entre outras. Ou seja, resultou em atentados ao património arbóreo da cidade, uns mais graves que outros. Sucede também que essa lei determina que cabe à Assembleia Municipal, por proposta da Câmara, definir quais os espaços que devem ser considerados de natureza estruturante, mantendo-se desta forma no âmbito da intervenção da Câmara Municipal. Para os verdes faz sentido que os espaços verdes de grande e média dimensão e as árvores de alinhamento de via sejam geridos de forma integrada, pois constituem um todo em termos ambientais, paisagísticos e históricos, ocupando por vezes áreas que abrangem várias freguesias. Não nos podemos esquecer que algumas intervenções no arvoredo levaram ao protesto de muitos munícipes e organizações e que em 2015 o então vereador dos espaços verdes admitiu que desde esta transição para as juntas de freguesia tinham ocorrido situações de podas excessivas e falta de informação devida às populações. Tendo em consideração estes aspectos, os verdes entendem que é fundamental instituir-se uma gestão integrada e equilibrada e um desenvolvimento harmonioso dos espaços verdes e das árvores de alinhamento e para tal propomos que a Câmara defina critérios que permitam considerar como estruturantes os espaços verdes de grande e média dimensão e as árvores de alinhamento de grandes vias, apresentando à Assembleia Municipal os estudos e os referidos critérios para acompanhamento pela Comissão de Ambiente. Acreditamos que este será um contributo imprescindível para a correção e a uniformidade das intervenções em toda a cidade. Obrigada. Obrigada.